Bantec, 25 anos no mercado, revestindo bancos de carros nacionais importados de todas as marcas de modelos, certo Peter? Perfeitamente. Representante também da alemã Recaro. Já sentou num Recaro? Olha, tem Recaro na promoção aqui. Aliás, revestimento na promoção também, com couro de... Primeira qualidade. De primeira linha, é isso? Exatamente. Couro especial. É couro automobilístico. Para automóveis. É especial para automóveis. Tá, você quer revestir? Vem conversar com eles. Qualquer marca ou modelo, tá? Desconto de quanto para revestimento? 10% de desconto dos revestimentos em 1 mais 2 pagamentos na promoção Shop Tour. Tá, e para você que é Recaro? 15% de desconto na linha Recaro em 1 mais 2 pagamentos. Isso é para o par dianteiro, certo? Para o par dianteiro. Então, de repente, você já tem o carro, já está com couro, você só quer o Recaro, o conforto do Recaro? Pode vir para cá, porque... Inclusive, ó, Branca, para você, papai, que já tem Recaro e o seu filho não tem, eles estão trazendo aqui o produto novo, que é o Start, certo Peter? Perfeito. Legal. Bom, ele vai de 9 meses a 12 anos, ou de 12 anos a 9 meses, é isso? A 9 meses. É um banco modular. Modular. Todo em alumínio? Todo em alumínio, estrutura telada, ou seja, ele não superaquece a criança. Vou puxar aqui. O revestimento removível. Isso aqui, lavável, você pode lavar, não é isso? Olha como baixou. Nossa, baixou bastante, hein, Vanessa? E aqui também as laterais? Puxa. Diminui. Também serve para qualquer carro que tenha cinto três pontos, é isso? Exatamente, ele é preso aqui pelas laterais. E também reclina para a criança dormir? Também tem a posição de dormir. E tem mais, tá? O assento também estica, encolhe. Olha, esse está saindo por R$ 950, são poucas peças. Papai, que já tem Recaro, tem a obrigação de dar esse para o bebê também, para o filhão, para a filhinha. R$ 950 em três? Três vezes. Uma, mais duas. De segunda a sexta, das 8h às 19h, Rua Pedroso, Alvarenga, 825, no Itaim. Telefone, Peter. 852-7922. Bantec.